Música Amanheceu, o sino tocou E a gente ficou feliz no metrô Papai Noel, aqui nesse trem Sim, vive também Com muito humor Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Só que eu fui sempre pobre Eu não tinha nenhum cobre Não comia nem pastel Meu Natal foi sempre triste Arvore eu nunca pude ter E aquela estrelinha que lá em cima eu avistava Era o que eu queria ser Aconteceu Pois o seu pedido Enfim foi ouvido E tudo mudou Mamãe Noel A sua fatinha Vai te transformar Em uma estrelinha Não estou acreditando Uma estrelinha Agora eu sou Meu desenho de infância O sonho que eu sempre tive Hoje se realizou Hoje se realizou Eu dêveio para todos Muita alegria Que a vida seja longa Que o amor seja constante Que o amor seja total Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo E como Natal E como o lobo também E seja feliz bem Sou belo que é o bem Eu vou engançar Peraí, peraí ainda Cadê a neve? Que eu paguei uma fortuna na neve E mandei trazer lá do exterior A neve não negou Cadê? Calma, calma, gente Cadê a neve? Cadê? Neste dia de compraternização Em que mensagens de paz e harmonia Estão espalhadas pelo mundo Nós, todos aqui do Zorra Total Queremos agradecer a companhia De todos vocês E desejamos um Feliz Natal! Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristão Do velho e do novo Do amor como um todo E como Natal E o novo também E seja feliz bem Sou belo que é o bem O Caramba O amor como um todo O amor como um todo Amém O amor como um todo E o amor como um todo Amém Governor Lose Obrigado.